Ó por que que não pode pôr, dar esses uniformes de super-herói pros caras, tá rolando um concurso de mexer teta aqui. Ó, ó. Amiguinhos e amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Domingo de manhã, hoje treino de triatlon, vocês vão gostar do que vocês vão ver. Vamos nos preparar, tem estreia de uniforme dos Avengers, vocês vão achar legal também. E talvez riam um pouco, porque o shape não tá ajudando muito. Mas vamos nos preparar então, daqui a pouco, tomar um cafezinho na calma, daqui uma hora começa o treino. Bora? Bora, ué. Domingo de manhã tem também. Ó, chegou na portaria ontem, peguei hoje, vamos ver? Antes de sair, dá pra ver recebidos da Insider. Essa marca que faz roupas também casuais e de corrida. Aliás, tô com uma agora deles. Eu não tiro. Cara, é uma malha absurdamente, um tecido absurdamente top. Não dá odor, não dá subaqueira durante o dia. Não amassa, você tira do guarda-roupa. Eu não, eu não passo roupa, de verdade. Eu sou do tipo que põe a roupa no corpo e deixa sentar no corpo, sabe? Aquela coisa preguiçosa. Essa aqui, ó, acabei de tirar. Do jeito que você tira da máquina, ela tá assim, animal. E a linha de corrida, tem um monte de coisa. E agora tem novidades. Eu suspeito o que tem aqui dentro, porque eu vi o Instagram dos caras. Mas vamos ver o unboxing, antes de fazer o treino. Isso aqui, ó, isso aqui é legal. Eles mandam as suas encomendas nesse saquinho, que é um saquinho pra preservar tecido delicado pra você pôr na máquina. Então já vem, a embalagem já é o saquinho que você vai usar pra lavar. Vamos ver o que vem aqui dentro. Essa é a novidade da Insider. Agora tem meia. E a meia, ela tem alta densidade. Ela é feita de materiais sintéticos. Vamos ver a composição dela. Cadê? Aqui, ó. 90% poliamida, 10% elastano. Ou seja, perfeita pra prática de esportes. E a julgar, pelo resto das roupas dos caras, o conforto. Ó, realmente, o tecido é uma delícia, assim. Vamos pôr no pé pra ver? Carícias de freiras albinas dinamarquesas nos pés. Que delícia, que delícia. Ó, aqui mandaram cueca. Cara, a cueca é absurdamente, ó. Pros meninos, pros garotos, ela tem aqui um compartimento para acondicionar melhor o seu amigão. O tecido é um negócio. Ele é geladinho. Vou deixar até o card aí, ó, do review que a gente fez. Eu e a Chuka testamos um monte de produto da Insider. Eu não conhecia essa marca até eles mandarem pra mim. Olha, meia daquela chamada meia invisível. Aquela que fica dentro do tênis. Isso aqui é pra Chuka que mandaram, tá vendo? É aquela que é só pra... Parece uma sapatilinha, assim. Ela é menor ainda do que essa aqui, que é chamada meia invisível. Então, um monte de coisa. Sexta básica da alegria. Obrigado, pessoal, da Insider. Vamos nos... Antes de nos prepararmos pro treino, se você quiser comprar qualquer coisa da Insider, eu vou colocar o primeiro link da descrição aqui. E você tem um super cupom do canal Corredores que eu tô colocando aqui embaixo também. Então, você compra as coisas de extrema qualidade da Insider, pagando muito menos. Meu, eu te desafio a comprar um negócio da Insider, de verdade, a usar, a experimentar, e não se apaixonar pelo tecido, pela tecnologia de costura desses caras. Absurdo. Marca topíssima parceira do canal. E... E animal mesmo. Quem já comprou, pode testemunhar aí nos comentários. Minhas amiguinhas, hora do café. E... Vamos treinar, né? Não dá mais pra enrolar. Tem certas coisas na vida que não dá pra enrolar. E... Acordar pra encontrar o Mestre Lu... E botar a gente pra cansar. Ai, Mestre Lu... Como não se apaixonar? Vamos? Vamos, porque... Afinal de contas, eu meti na cabeça que eu quero virar triatleta. Vai vendo. Um dia de treino de duátlon naquela nossa migração pro triátlon, né? Hoje, treino mesclando bike e corrida. Vão ser aproximadamente uma hora de bike, seguido de uma curta corrida. Pra aí, essa coisa, essa adaptação, é o segundo treino que a gente faz desse tipo de... É... Tem uma pequena transição, mas não vai ser nada corrido, né? Você sair da bike, tirar sapatilha, botar tênis e tal. E hoje nós estamos aqui, estreando o uniforminho da Move. Veja... Veja que o shape... Shape... Não ajuda, né? É... Mesma coisa que você pôr uma carne de 2kg numa embalagem a vácuo feita pra 1kg. Entendeu? Aquela pecinha de picanha ali, de 1kg e 300 que tem que ter, de repente você bota ali uma carne maior, um negócio assim. Mas a gente vai trabalhando pra isso. O Bolt, a meta é fazer o Bolt vestir o macacãozinho dos Avengers. Ainda hoje, ele tá aqui marrentinho, ó. Não, eu comprei um, mas comprei um do meu tamanho. Tá duro, né? O Michael não tinha o tamanho dele, ele pegou um M. Tá duro, tá duro. Mas a gente vai trabalhar pra isso, pra caber. Mestre Lu, ó, veja que shape trabalhado, mesmo com a... Lesionado, voltando. Não, mas a perna tá fininha já. A perna tá fininha, tá sequinho. E hoje vamos fazer esse treino. Muito bonito o seu uniforme, viu, Mestre Lu? Você gostou? É o mais próximo que eu consigo me sentir. Não fui eu que fiz, mas eu que dei o palpite no design. Design? Mas esse não é de Bruno Dini? Não, não. Esse não é by Bruno, não. Não é. Mas é o mais próximo que você pode se sentir do Capitão América. Eu tenho um silo Bruno Dini em qualidade. De aprovação. Muito elegante, muito bonito. Mas a gente precisa treinar, né? Precisa treinar e começar a fazer as provinhas de triatlon, né? Que vai ser divertido. Tem um... É um núcleo de triatlon que nasce aqui. Triatlon... Todos... Todas essas pessoas que estão aqui hoje, elas estão... Eu tô meio usar olho hoje, gente, porque eu tô filmando com o celular. Então a gente acaba olhando pra tela e esquece de olhar pra câmera. Mas todas as pessoas que estão aqui, estão numa fase bem inicial do triatlon. É justamente. Estão conhecendo o triatlon, vendo se gosta, mexendo com essa transição de bike. Depois a gente já tá começando também com as aulas de natação, da assessoria. Então é um negócio legal. A MOVI tá com esse trabalho de... A MOVI que é a nossa assessoria aqui, que eu faço parte. A MOVI tá com esse trabalho de iniciação no triatlon, que é bem legal. Porque, às vezes, o ambiente do triatlon, eu já percebi, é um ambiente mais intimidador. Eu percebo que não é uma galera, assim, tão solícita quanto na corrida, tão bacana mesmo. Vamos falar em português, claro, parar de rodeio, né? Você sente que é uma galera mais, assim, você sente uma barreira quando você chega. Você sabe muito experiente, é muita informação. É gente falando de bike, de natação, de equipamento e, às vezes, aquilo te assusta. Então é legal a gente tá num ambiente que tá todo mundo no mesmo barco, começando, conhecendo o esporte e bem engatinhando mesmo. A ideia aqui é desenvolver. A gente tá aqui pra aprender, né? Se todo mundo já fosse bom, a gente tava lá, a gente era o Team Dom, a gente já tava lá em cima, né? Então vamos. Posso ir do seu lado aí? Vamos embora, vamos. Cuidado, não vai me derrubar não, hein? Não, hoje não. Tem que ir, vamos embora. Feito uma hora de pedal, foi meu melhor pedal até hoje. Média de 31 quilômetros por hora. Olha, meu respeito pra quem pedala a 38, 40 que eu vejo, é impraticável. É, vai, eu vou, eu colocaria num nível de dificuldade, pra você entender, você que ainda não pedala, você pedalar a 38 quilômetros por hora de velocidade média, seria igual a você correr uma meia maratona, vai, a pace 4 e alguma coisa. Eu tenho essa percepção de esforço, eu, é o meu limite, assim, pedalar a 30 quilômetros de média. Se você já pedala, coloca aí como que era no começo pra você e como que foi a sua evolução na corrida, no pedal. Quero saber se a gente também consegue evoluir tanto no pedal quanto no, quanto na corrida, né? Uma horinha, sem nem desacelerar pra tomar água. Muito bom, tô feliz. Agora, vou me encostar no posto, que tem uma corridinha leve, que é sempre aquela percepção muito estranha, correr depois de pedalar. Merece uma água, então. Você pedalou pra 31, uma hora, tá bom? É o melhor até hoje. Isso pra dia 29. Isso porque não tá pedalando direito, hein? É. A sensação é de que... Você tá igual um canguru. De correr depois de pedalar. Mas... É a segunda vez que eu faço isso e eu percebo que... Parece que a percepção de esforço é menor. Eu tô correndo a 5 e 20 e... Desculpe. Eu acho que eu tô com a GoPro. É a segunda vez que eu corro, depois de pedalar. E a percepção que eu tenho... É... É que você tá... Parece que você tá com mola no pé. Foi. Uh! É. Quinze minutinhos apenas. De corrida. A ideia hoje é... Experimentar essa sensação. E cada vez mais... Se acostumando... Com essa ideia de... Pedalar e correr. Numa próxima... Nadar e pedalar. Até... Que vai chegar o dia... Lá na frente que a gente vai... Colocar as três modalidades no mesmo dia. É bem desafiador. O tal do triatlon é... É zica porque... Você não tá, né? Só corrida. Vocês... O grosso desse canal é corrida. Sabe já... A barra que é, né? Quando você começa a enfiar outros... Outras modalidades... Triplica... A dificuldade. E tem a natação, né? Que... Bem dizer ainda... Não apareceu nesse canal. Sem a parte de treino. Mas... É mais difícil pra mim. Desparado. Uh! Vamos tomar uma? Vamos? Ah, vamos. Olha por que que não pode pôr... Dar esses uniformes de super-herói pros caras. Tá rolando um concurso de mexer teta aqui. Ó. Ó. Mexeu a teta. Ih! Ah, mano. Viu? Para. Não. Bolte. Corta. Corta o uniforme, Bolte. Certo está você. Mexe a teta, Bolte. Não. Bolte não mexe nem o que ele estava precisando mexer. Quanto mais a teta. Ô, mestre Lu. Oi. Por que que... Por que que a gente faz essa corridinha depois? A gente não tá... A gente fez um treino de bike, mas depois a corridinha foi só pra soltar as pernas, só pra ir acostumando com essa sensação, hein? Olha, essa é uma boa estratégia pra quem vai fazer do ato, quem vai fazer triatlo, pra poder se acostumar com as transições, né? Com as trocas aí de... Das modalidades que envolvem ou do ato ou triatlo. E... E também... Contra a luz desgraçada. É, tá. Tá foda aqui, tá foda aqui. E... E também é o que você falou, as pessoas precisam se adaptar, né? A ter essa percepção de sair ali da bike, que a parte muscular fica rígida, né? A perna, principalmente, você sai ali com a perna endurecida, daí vem pra cá, o pessoal fez com calma, sem aquela loucura da transição, de ter que trocar rapidinho, sair correndo, né? O que a gente fez com mais calma é justamente pra quem tá começando, que é o caso do nosso pessoal aqui, sentir como é fazer a transição aí da bike para a corrida, que é a T2, T2, gente. Transição 2, né? O triatlon tem duas transições. Transição 1, natação pra bike. Transição 2, bike pra corrida. E pra quem faz o do ato, né? É uma única transição, né? Então já... Ô Lu, não adianta querer correr, metaforando, não adianta querer correr antes de andar. Tá todo mundo engatinhando aqui no triatlon. Então não tem por que fazer no tropeia. Hoje, por exemplo, a gente tá testando a percepção de correr depois de pedalar. Quando isso for mais natural, vai aumentando as distâncias. Depois vai tentando fazer uma transição rápida. É gradativo, como foi no começo da corrida, né? Exatamente. Aí o que a gente pode fazer é o seguinte, quando for uma transição mesmo, simular, a gente vai chamar de um simulado. Vamos fazer um simulado de triatlon. Ou vamos fazer um simulado de transição 1, da transição 2, se tiver a 1, se tiver a natação, isso você faz um simulado onde você vai colocar uma situação de prova. Aqui hoje não, era um treino. Então eles vieram, pedalaram uma hora, com calma, deixaram a bike, trocaram, colocaram o tênis, fizeram tudo bonitinho, sem pressa, se hidrataram, foram lá e correram mais um pouquinho. Há diferenças aí. Sucesso. Não se afobe. Se você tá querendo se aventurar nesse caminho do teatro aí, não se afobe. Vai gradativo, vai treinando de forma individualizada as modalidades. Depois vai juntando, né, Lú? Tem gente que vai querer ficar treinando triatlon mesmo, correndo, fazendo as três distâncias todo dia. Não é assim. Tem que tomar cuidado pra não sobrecarregar, não se machucar. E outra, tem que conhecer, né? Conhecer a bike. Muitos aqui não fizeram nem bike fit ainda. Não sabem fazer a troca de marcha ainda adequadamente. Tem dificuldade com a sapatilha, acaba caindo, tendo os tombinhos. Hoje tivemos um tombo aqui. Tivemos um tombinho, né? Porque tem a questão de você tá numa avenida, tem o fluxo de carros. Aí você muitas vezes tem que trocar de faixa, a pessoa tem dificuldade, tem medo, né? É outro esporte, né? Vai andar do lado do coleguinha, tem dificuldade, porque tem medo de bater, né? A habilidade com a bike não é das melhores. Então eu peguei até a Vanessa aqui, a gente ficou até treinando um pouquinho, tirar a mão do guidom ali pra poder ter estabilidade, né? Sem as mãos. E também andar perto do coleguinha. É isso. São detalhes importantes. É outro esporte, a mesma coisa é começar do zero, assim, voltou pra escolinha, né? É, mas tem que treinar, se não treinar não evolui. É verdade. Esse recado foi pra mim, gente, vocês não perceberam, mas... Ou perceberam, né? É, mas tem que treinar não evolui. 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 É, mas tem que treinar não evolui.